Se diz fã de Naruto mas não conhece eles Atualização do Windows Eu estive esperando por você Eu querendo dormir, eu cuido de você depois Naruto, Hazelgan, Neji, Byakuga, Rock Lee Amor, eu acho que estou grávida Não gostar de matemática eu entendo Agora não gostar dele é sacanagem Partiu caçar os nove rabo Se minha renegada não se vestir assim no dia do casamento Eu nem caso Geralmente não fico feliz por nada Mas aquilo Aquilo me fez sorrir de novo KK Naruto, é loiro, determinado Tem uma Rinata para chamar de sua Takenichi, é loiro, determinado Tem uma Rinata para chamar de sua O máximo que ela pode dizer é não Eca, credo, nem fudendo Deus me livre Anabelle, por que choras? Se você fizer isso, vou puxar teu pé de noite O que gosta de apanhar da Temari? O meu enterro é amanhã às cinco horas O que perdeu o bebê com o Akamaru? Naru, a Temari tá metendo a porrada no Shikamaru Depressivo, você reconheceu a Rinata e eu não Que gosta A que gosta de bater no Shikamaru Tu viu o Shikamaru? Eu vou meter a porrada nele O iludido Esquece aquele Zé Bedeu Só vem pra mim 1, 2, 3 Lactose Lacoste 5 segundos para deixar o like e se inscrever Ou 10 anos de azar Bem-vindo Kurama E, bem-vindo 49% 1% 50% Parece que finalmente os alcancei Atualmente 1% 1% 98% Outros senjos Tobirama Enquanto isso em um universo paralelo Aê rapaziada Vamos invadir essa tal de aldeia da group Um homem grande com uma biju Sem isso você é o quê? Sétimo Hokage Reencarnação de Ashura Ninja mais forte do mundo e protagonista Jiraiya Não ouço esse nome há anos Quem ficou melhor na versão Sakura? Ino Tenten Tsunade Outemarine Não gostar de matemática eu entendo Agora não gostar dele é sacanagem Se a Tsunade é tão ruim assim nos jogos e apostas Como que ela pagou as dívidas? Com licença senhor Madara Mas os clones poderiam não usar Suzano Eis que você é um Uchiha e a bola cai no quintal do Tobirama Se devolver eu me mato tio Pra quem não leu o mangá Se eu morrer, fale O Pain morreu Se eu não levantar para falar Supera Eu realmente os deixei Apenas os fãs entenderão Você chega em casa Mas estão com seu celular O reconhecimento em 100% de força O reconhecimento em 99% de força É uma pena ver que o Lee tá tendo que fazer trabalhos secundários Pois o trabalho de ator não está dando para se sustentar A gasolina da cara anda a pé Seja fitness O de cima é gay Quando chegar assiste KK Pego mais mulher que tu Dorme com essa KK Renata, meus parabéns Você não tem um útero e sim uma xerox Eu andando no intervalo da escola A música que está tocando no meu fone Não gostar de matemática eu entendo Agora não gostar dele é sacanagem De acordo com a bateria do seu celular Quem cuidaria do seu filho De 0 a 30% rasa De 31 a 50% danzo De 51 a 76% jigen De 76 a 100% orochimaru Mocinhos Vilões Qual time você escolheria Deus, por favor, devolve o Itachi Taki no KK Taki no KK Neji, Jiraiya, Kurama, Naruto Naruto Todo mundo morreu Coisas que muita gente não sabe Kurama é macho Os Ryugas podiam ver o rosto do Kakashi Esse cara sobreviveu Madara vira Hokage Tobirama automaticamente Tobirama, tem uma mãe e uma boa notícia A mãe é que precisamos de uma isca viva A boa é que eu trouxe um Uchiha A amizade do Naruto e Sasuke Resumida em duas imagens Eu quando criança com medo de tomar a injeção Primeiros chineses Nasceram em 212 Morcegos em 211 Nada demais Nada demais Eita caralho Você gostaria de ter alguma experiência Antes de se casar com Naruto? O Sensei é um Joumi ninja de elite Ele nunca cairia no truque desses Kakashi Como vou explicar essa imagem para alguém que nunca viu o Boruto? No mundo De Dragon Ball Tudo o que você precisa Para ficar Mais forte É um nariz Eu vendo Rentaí na TV às 4 horas da madrugada Meu pai indo pro trabalho Esse é dos bons KK Tire suas roupas Precisamos conversar Como começar uma conversa Eu pulei uma página Deus Cria a humanidade Humanidade Cria Doutor Pedra Deus Oh Aí sim KK Anime com Aifu Gorila Lança Eu indo assistir Eu vim ver o macaco Ei São macaco Macaco Já chega de olhar o macaco Tem qualquer outra coisa em que eu possa Macaco Não sou seu pai começou a te seguir Não foi dessa vez Droga One Piece E quem será que vai encontrá-lo? Acho que será meu filho Faço qualquer coisa por mil reais É mesmo? Pois me diga onde tá o Luffy Já se perdeu de novo Tá me achando com cara de GPS Estralando os dedos Antes de Tokyo Ghoul Depois de Tokyo Ghoul Inveja de você Inveja eu tenho é desse macarrão Que foi comido pelo Rengoku Saindo do nono ano Saindo do terceiro ano Matar monstros gigantes E morrer para um esqueleto Minecraft Dark Souls Te amo demais Essa declaração custou 302 reais Você viu tantos memes que encontrou o Goku agiota? Cê tá bonito hein? Você também Tem que andar como se tivesse um stand machucando a cintura Agora sabemos como o Jeremy aprendeu a andar Rinata, Naruto Eu te amo Sasuke Pessoas normais usando matemática A raiz quadrada de 100 é 10 Eu usando matemática 2 mais 2 igual a 4 Tia, a Sarada pode dormir em casa hoje? Pode sim, no dia seguinte Puta Isso mesmo filhão, conquista ela Esse é meu garoto Orgulho do pai? No meu bebê ninguém mexe Quando a comida cai no chão Mas as bactérias tem que esperar os 5 segundos Naruto e Sasuke voltando para a escola depois da guerra Ai guinins fedidos Como foram as férias? Relaxa Que o pior ainda tá chegando KK Alarico cabelo de milho O Sasuke é meu Vaza Sapo feio Mano tu é gay Pera Tu é homem Falciane Você tem eu Largue esses conjuntivite Irmão do tio Halindo Que também é lindo Vaza Eu amo meu loibinho O tio Halindo Nem vem a cascavel Se saia Tsunade 106 Eu vivi apaixonado por um gay Puta que pariu Puxa saco Tu é gay Ou tu é mulher Quando você é o Naruto Bateram na minha bunda Foi o Sasuke-kun As primeiras filhas da puta do Naruto clássico A gente nunca esquece Sarada Há quanto tempo Não te vi mais por aqui Desculpe Eu estava fazendo o que você não conseguiu O que você estava fazendo? Deixando o anime mais interessante Quando você se lembra de uma situação constrangedora E não tem onde enfiar a cara Onde está o erro? Só vale resposta errada Morb Saiko 100 Naruto Bleach Boku no Hiro Tokyo Revengers Dragon Ball Z Demon Slayer Jojo Shinjek no Kyojin Minha mãe Se teu amigo idiota pular de uma ponte Tu vai pular também Eu e ele Um genin que faz missão de recuperar gatos Os sete espadachins lendários da névoa Adivinhem o preço da TV Sarada Tira a mão daí imbecil Calma gata Seu pai vai saber não? Você não conhece ele? Que? Não é culpa minha não Se ele pulou da janela e morreu sem querer Bom pessoal Esses foram os inscritos bravos Que depositaram as toranjas no último vídeo Só lembrando que todos os dias tem vídeos novos Às 18 horas e meia Bom Muito obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui e até a próxima Tchau